e vamos lá tropa fazendo um rolêzinho aqui com a câmera posicionado para o tanque para ver como é que fica é nóis é isso aí tropa vamos que bora vamos que bora fazer o rolêzinho aí espero que vocês curtam marcones do canal saiba mais você de tudo um pouco estamos fazendo um rolêzinho aqui é tentando filmar aqui a área do tanque botando a câmera o máximo para baixo que pudermos para o máximo não é assim tentando pegar um pouco de foco também é troca e bora ver como é que fica esse teste deste ângulo aqui se vai pegar o tanque da moto legal ou é isso aí um salve maroto para todos do canal saiba mais você de tudo um pouco marcones vão que bora família vamos que bora tropa espero que vocês curtam aí o posicionamento aí que estamos fazendo aqui é nóis só que para transitar assim não é tão bom não vi tropa tô sentado no no tô sentado no banco do carona eu sou um pouquinho alto as minhas pernas é um pouco comprida aí eu tô sentado dá dando para passar marcha tá dando para frear só que se eu viajar assim por canto distante as minhas costas vão ficar doendo né as costas né é isso aí troca desejo que Deus nos abençoe tamo juntos é um vídeo curtir um pouquinho tropa para gente ficar feliz para nós ficarmos felizes valeu glória a Deus vou tá parando ali na frente só um vídeo curtinho de teste mesmo eu não vou ficar com esse posicionamento né que isso aí não existe né é só para gente ver como é que tá ficando e é isso aí o senhor é nosso pastor e nada mais faltará tropa ou olha o tanque aí quer pegar o tanque olha eu filmando o tanque todinho do começo ao final e pronto foi que um inscrito do canal ele gosta muito de ver o vídeo assim desse jeito que pegue o tanque não sei se tá pegando tanque toda essa parte e pegue a imagem também só que eu acho que é porque tem que ser aquelas motos curtinha né uma motinha menor mas é isso aí tropa sem muito babeló que Deus nos abençoe valeu tamo juntos mas quando assiste o canal saiba mais você tudo pouco é nóis valeu valela tropa yeah bom dia 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 Obrigado.